Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pela visão do estrategista, neste momento para fazer a análise da Vulcabrais, da operação de produção de calçados, foco em calçados esportivos, temos um delta de artigos variados, agora com uma redução focada mais mesmo em calçados esportivos, estamos falando de Olímpicos, Mizuno e Under Armour, as marcas aqui. Acompanhamento da operação é o que a gente tem aqui, aqui continua entregando resultado muito positivo, como visto na última análise, no mesmo período do ano passado, então a última análise do terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, dado o preço mais casado com a entrega, como comentado nas análises anteriores, a questão aqui é de custos de oportunidade. Então, outros ativos bem mais descontados que chamam mais atenção para alocação de capital, nenhuma relação com a operação aqui ser negativa ou não, como comentado anteriormente, e que é algo que se mantém nesse trimestre. A abertura da estrutura cenária na tela, a presença de sócio controlador é o que a gente vê nessa operação. Na sequência, o preço desde a última análise com evolução, está aqui lembrando, é ano contra ano, a última análise foi lá em novembro do ano passado, nada que eu veja como descasado da entrega, a precificação, alinhado. Do Diligence mostra uma operação que vai muito bem, receita líquida com crescimento de 10,2% in-year, verso o mesmo período do ano passado, está diferente do mesmo período do ano passado, a gente vê a operação voltando o foco a calçados esportivos, está com redução mais forte nos outros segmentos, como a gente vê ali embaixo, sublinhadinho. Está a abertura das vendas, mercado interno e mercado externo na tela, mostrando claramente o foco muito mais para o mercado interno, alguma coisa, mercado externo, mas muito mais focado no mercado interno, apenas por informação. O e-commerce continua ganhando relevância na receita para sinal líquida, como a gente vê na tela, está interessante aqui como uma avenida de expansão, isso foi comentado no mesmo período do ano passado também, então a gente vê uma evolução contínua, lá também tinha tido uma evolução contínua, a margem bruta saudável com melhoria, atingindo 42,9%, demonstrando capacidade de repasse dos custos no preço da mercadoria, o que é bem positivo para a operação e reflete-se positivamente no resultado que a gente vai ver para frente. Despesas com vendas e propagandas com percentual receita líquida controladas, assim como as despesas operacionais com PSLD, que é a provisão para devedores duvidosos. Gerais, despesas gerais administrativas, com alta, mas não incomoda o resultado, como a gente vai ver nos próximos números, só para informação na tela, dado que faz tempo que a gente não vê, não tem por que não colocar. Ebite da recorrente com crescimento de 32% year and year, versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 24,2% versus 20,2% no mesmo período do ano passado. lucro líquido recorrente com crescimento de 27,7% year and year, versus o mesmo período do ano passado, a margem saudável em 17%. A operação, sem muito a explorar aqui, está melhorando consistentemente, atingindo o caixa líquido nesse trimestre, como a gente vê aí pela curva de alavancagem na tela. Então, eu deixo o cenário ainda mais tranquilo. Finalizando, a operação continua evoluindo e rodando bem. Eu vejo um movimento de foco em esporte como positivo, é um nicho que eles operam muito bem, estrutura de capital incomoda zero, vem continuamente com melhoria, e talvez comece a abrir um espaço para um movimento mais agressivo. Começa a ser caixa líquido, por mais que eu tenha um custo de carregamento com juros ainda altos, eu começo, aliás, a abrir a possibilidade de talvez ter um movimento mais agressivo de expansão quando eu começo a atingir caixa líquida, porque não é propriamente o ponto ótimo operar sem qualquer nível de endividamento. A evolução do preço continua alinhada, o que leva a operação a ser uma adição no portfólio, se fosse o caso de crescimento orgânico. Então, é basicamente acompanhar a evolução da operação, a evolução do preço, que não é propriamente o que eu vejo como mais interessante, no momento acompanhando mais sem interesse imediato. Outras operações descontadas chamam bem mais atenção nesse momento. Questão aqui, basicamente, de custo de oportunidade. Um real alocado aqui, um real não alocado em outras operações que eu vejo como mais agressivamente podendo responder no médio e longo prazo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba me vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!